Olá meus amigos do canal Um salvo a todos aí Um bom dia, ou boa tarde, ou boa noite A hora que você estiver assistindo Pessoal Hoje a gente veio nesse mato aqui É um mato que ele Ele é injuquirado Tem bastante capim, mas Ele tem muito mato também Mas está acima ali, é porque aqui a gente está na saída do capim aqui ainda É na fazenda De um amigo meu aqui A gente veio aqui hoje dar uma olhada Nós fomos atrás de olhar um piquezeiro ali Olha uma árvore de pique ali E aí a gente acabou Que a gente tinha visualizado esse Esse estopeiro aí Olha a árvore dele aí E a gente chegou aqui no local Na ponta da juquira aqui Já está bem mexido Vou andar um pouco aqui para cima Vou mostrar para vocês aqui Como é que está isso aqui Olha aqui já sai mais do capim E já começa a entrar na Nas beiradas da mata aqui Olha pessoal Como é que está esse Esse estopeiro aí Ele tem pouca flor no chão Aqui está bem mexido de caça Tem flor ali no chão Mexido da paca aí pessoal Esse mexidinho aqui Onde afasta a folha assim Isso aqui é a paca Eu não vou entrar ali E talvez o celular não consegue Pegar para ali O mexido que está para ali Olha aí E para baixo Então pessoal é isso aí A intenção nossa aqui hoje Era vir olhar um pé de pique Que tem ali E fazer um caminho para ele Que agora não é época de pique jogar E também tinha visto As copas desse Desse estopeiro aqui A gente arriscou Espera muito boa Aqui está Bem mexido Beleza É isso aí Está mostrando para vocês aí Como é que está o mato E agora está bem enxuto Já tem uns dias que não chove A folha está bem rupiada Olha o mexido da paca aí Isso aí pessoal O mexido da paca Ela mexe assim Afasta a folha Caçando a flor Olha lá Tem flor lá no chão Lé flor Ele tem uma parte branca Mas o resto dele é roxo Ela não come aquela parte branca ali Pois é pessoal Nós tínhamos ido olhar ali Um pique Piquezeiro E aí nós achamos Esse estopeiro aqui Jogando Mas esse estopeiro Ele está muito bom demais Eu vou mostrar para vocês Aqui embaixo Os mexidos Como que está isso aqui Olha a varela da paca Passar lá Olha Olha O mato está esfolado Isso é tudo A descida da paca Eu vou Não vou descer de baixo Mas eu vou botar o celular Aqui de baixo Para vocês verem Como que está a descida Das pacas aí Nesse lugar Olha aqui Para baixo aqui Isso aí tudo é esfolado da paca Como esse estopeiro Ele está jogando bastante E a gente vê pouca flor no chão A gente vê pouquíssimas flores Umas florzinhas pingadas aí Flor do estopeiro Isso significa pessoal Que a espera está boa Ela está bem cevada Olha aí Olha lá Onde é que a paca Passa de baixo Daquele pau ali Olha aí Como é que está isso aí Aqui Vocês veem aqui Isso é tudo da paca descer Aqui é um lugar morrado Aí a gente vai esperar Passar A fase da lua Para a gente vir aqui Ver o que O que se passa Aqui nessa espera Beleza Olha aí pessoal Como é que está aqui Os carreiros aqui Aqui é sujo demais Mas se o cara ficar quietinho Aqui Ele Mata a paca aqui Olha aí Como é que está ali Cheio de flor Não vou nem andar muito Para ali para baixo Porque vai bagunçar Aqui está bom demais Aqui Se o cara ficar quietinho aqui Ele consegue visualizar Com uma caça Andando aqui Olha aí A gente veio olhar Outro pé de madeira Aqui Outro pé de árvore Um piquezeiro E a gente acabou Encontrando esse pé De Estopeira Aqui E ele está bom demais Muito mexido Mas é muito no sujo No meio da juquira Olha ele ali Pézão dele Pé do estopeiro Cheio de botão E ele está muito bom Aqui é sujo demais Na juquira Na verdade Nós viemos olhar Esse pé de Pé de piqui Aqui Olha esse pé de piqui A grossura Dessa árvore Aqui também Pessoal Quando está jogando Na flor Ele é uma Espera natural Excelente Mas ele não está Ele está jogando Aqui Nós olhamos Eu não vou andar Muito para ali Porque Se mexer ali Bagunça Tem que vir à noite Para fazer uma filmagem E ver o que está andando Aqui O marraquei é paco Que está andando Está tudo furado Delas aí Por baixo Por baixo Que o cara Consegue visualizar Para ali Como é que está Pézão de estopeiro Estopeirão Está jogando Aqui Eu e um companheiro Veio olhar Aqui uma outra madeira Um pé de piqui E esse estopeiro Está bom demais Muito bom mesmo Nós passamos ali Está cheio de Trier de paca Ali de baixo Olha aí Como é que está A flor desses estopeiros Aqui é sujo Que é uma juquira Mas Esse estopeiro Aqui está bom demais Muito bom Aqui é do limpo Meio da juquira Aqui Mas ele está bom demais Estão as araras Ali em cima Arara azul Tulao 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 Obrigado.